E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, então bora lá reagir às batalhas do Dudu As imagens ficam armazenadas, ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Dudu, como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu fico sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Bravo demais mano, muito bravo Essa batalha insana do Dudu vs CH Bravo, bravo demais mano Eu sou do esforço que você lembrava em seus ragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os seus oito cordões Ei Eu sou da rima de outra batalha Já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Na batalha Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ei, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Oh, você tem medo Do tempo de rar Por isso eu tô pouco me fudendo com seu fã sub As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo Mas você não é capaz Pois, enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida O meu morro é foda, sobe no gás Ei, eu vou acessar até bateria Mas quando você rima, remete no passado Fiz sua história de fracassado, mais rápida que esforçado Então, fiz ser conhecido como um bom perdedor Então te bato de novo, isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode e o quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo quando é na roda Pois enquanto você pode e você não é capaz Tomando pau até hoje eu sei que você pode mais Você não é meu aliado, demorou Pode ser o legado de um fracassado Esse cara que corre perigo Vai pra SP e ganha o Santa Cruz Depois você fala comigo Eu ganhei em aldeia Eu também ganhei em aldeia Suave vai adiante Roda no DF, RJ e leva o trato Roda no DF, RJ pode crer Mas eu fiz em uma semana Você demorou quatro meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei, mas fiz com excelência Então liga pra tu Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? O que você tá treinando? Eu tenho o Dudu na mão Não, não Suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui Eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o CH Dudu foi pro nacional Mas era pra ele tá lá Mas não consigo passar do Dudu Então por que não dá? Toda vez que nós achamos Você pode eu não voltar pra te parar Agora o tempo passou Você não tem requisito O tempo passou, mudou agora Eu sou o favorito Bate de frente, rapaz CH nesse ano Fez por merecer e trampou mais De mês em mês que tá pregando a paz Quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora você vai virar meu freguês Não vou fazer o que você já fez Vou fazer o que você não faz Verso você não traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida Você vai cair Aí Eu sei que eu vou colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você preciso Eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L Eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu vejo o perdão Se por acaso incomodei Mas no final da batalha Vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu E com essa taça brindei Best-seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine Foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda Não importa se eu vendi Então Melhor você entender Seu coção Eu sei que isso aqui Não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente Te botando no chão Ai que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende Que minha rima é muito mais A frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro Nesse mundo E nesse campo Dentro dessa casa Mano você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa Cabe o mundo E hoje eu destruo o seu Porque seu planetinha Nem eu sei Tudo bem Amigo agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida Quis botar no chão Mas todos eles se assustaram Quando eu me levantei Isso que é verdade amigo Pode ter certeza Que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado Muito longe igual você Então pode ter certeza Que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os cara acha até Que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor Se levanta de novo Porque se abaixar Não tem graça Tipo Vedita Verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou Goku Toma uma semente dos deuses Toma Uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar Que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer Mais casca grossa Aí é intenção É fazer minha rima Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado Pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos E pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem boss nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Bravo demais mano Bravo demais E o meu disse em jacuzzi Mas isso é exclusivo Então Neo Não aplique a você Não se use Nem tudo que vai e volta É tipo um bumerangue A menos que tiver alguém do outro lado Então tem uma notícia Neo RJ mais ES Seu bumerangue foi roubado Surpreso ou não Você tá tenso Esse é o meu momento Eu vou falar pra tu Me olha no meu olho Eu tô em todo lado Não tem como fugir Eu tô tipo um canguru Na Austrália Então vai com calma amigo Você não tá no Oceania O tempo não tá ao contrário Já que ele tá se sentindo no Japão Eu vou comprar pra Tóquia É a passagem desse otário Calma É a passagem desse otário Que teve o carburário E representa o folclore Ele é meu fã Falou que vai roubar meu bumerangue Aproveita e gravou mais um story Isso que vai acontecer agora Amigo você sabe que você é um cuzão A sua postura é de alandelão Você quer roubar malandro Porque tá se sentindo malandrão Você sabe que a cobrança é a mesma A rima é a coerza independente do estado Ele começou com o povo cantado Isso não é o device do Brasil Começa a rima arrombado E eu rimo também É só você que é limitado É que toda vez que eu canto e canto e canto Enquanto faço freestyle na frente do MC Ele sempre fica assustado Você não entende tá Esse aqui é o device do Brasil Mas eu pus o palco no mesmo lugar Você falou que não tinha batalha pra dar Mas esse é um mar de monstro Não tem como eu me afogar No fundo do quarto eu já me senti frustrado Só que eu quero que essa patéia me ouça Realmente ele falou que eu fiquei assustado Só que eu peguei o meu susto E transformei na minha força Então eu quero que você se dane Isso não é Miami Pra que eles me ouça Você falou que vai roubar o meu cordão Rimo pra madame Virei e não segura mais a bolsa Não segura mais a bolsa Mas é melhor não se julgir Ela sempre vai segurar É tipo monstros S.A. Cuidado Abriu a porta errada Agora não tem como mais voltar Cê tá ligado Que esse é o caminho só Gelo da neve Eu não sou monstro do Ártico É o Frustboy Que bota a mesa Tem pessoa que não deve É o Frustboy Que vai se frustrar Porque não entende Quando eu faço R.A.P. Quando eu abro a porta Não dá mais pra voltar Vai pra outra dimensão E lá é que você vai se fuder Aê Tudo bem Amigo você sabe Que hoje eu tô na escolta Porque o rap sempre foi reviravolta Eu entrei nisso de cabeça Quem disse que isso tem volta Eu entrelaço as cordas vocais Eu sempre gostei desse papo de dimensão Então assiste o Wicked Body Tem mais 500 realidades Sem que o Neo não saiu campeão Boa, boa, boa Impossível Sabe que o Dudu é sempre incrível Midnight gospel Mais um podcast E aí meu amigo Esse papinho foi incrível A rima dele até foi verdadeira Só que essa MC eu vou botar na geladeira Realmente eu tive 500 oportunidades E eu fiz acontecendo aqui com a décima primeira Isso Que é a verdade Aí meu amigo Você sabe eu fui verdadeiro Eu posso ter perdido Eu posso ter vencido Pra lever sua cabeça Lá pro Rio de Janeiro Sinceramente mando na moral Eu vou fazendo rima E um salve pra minha coroa Não sei se o terceiro round foi justo Mas eu vou me esforçar Pra essa porra aqui não ser à toa Então as pessoas que acreditarem em mim Antes do fim Tô na moral Fazendo outra realidade Através da minha verdade Encastrando rima no instrumental Eu Sem querer tudo é só o impacto Mas o cacto Encontro no deserto Tô conquistando meu espaço Matando esse cabaço Te dando um tiro Porra de perto Cala a boca Eu esperava mais de tu Mas você deixou a esbo Não é questão de se acreditar Nem que o terceiro foi roubado Nego Eu só acredito em si mesmo Ou não bota o nome na praça Porque se você é assim A batalha é sem graça Já que já tinha perdido no primeiro round O resto pra você rimava Só uma faça Não foi o terceiro Não foi o segundo A culpa não é de nenhum round Meu amigo Você já tinha perdido nessa batalha Muito antes de você Vão combar comigo Você perdeu nessa batalha no hotel Você perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro Quando você percebeu Que o real demônio da batalha Nunca perdeu no final do round Sou eu O demônio é você Então põe seu rap na vitrine Quer namorar eu tô fazendo RB O demônio que teve coragem de assassinar o Constantini Então você vai ter que reconhecer Que namora o mano Você sabe nessa linha Ô Dudu Salve pra minha rainha Pra quem mata o Constantini Esse cara assistia Pode matar o Constantini Fala pra morte Porque ela veio me visitar um dia E quando o Neo tava chegando Ela avisou Eu também correria Então não tenha medo Não tem segredo Nesse caminho mano Me sinto em medo Como se fosse o Japão feudal Já que a morte não é uma opção É uma questão astral Mas Por que você tá falando tanto de morte Se a gente faz rap vai ficar vivo Realmente eu continuei correndo Porque ainda não aconselhou o meu objetivo Mas quando eu alcançar Pode ter certeza que um salve pra tu vão mandar E vou falar que hoje os pretos tão no topo A favela tá vencendo Tão em outro patamar Eu prefiro falar da morte Porque ela sempre tá no fim do plano A morte me persegue quando eu ando A morte me persegue quando acorde A morte sempre persegue quem amo A morte sempre persegue tudo que eu construo A morte sempre persegue o Neo No final da batida E é por isso que eu destruo Porque tudo que eu faço Eu faço com vida Tudo que você faz faz com vida Só que na verdade Muito bravo Tudo bem Eles podem enganar Essa rima foi insana do dia Até porque Meu mano você sabe que na base Eu vim pra improvisar Realmente a vida inteira A morte tá me perseguindo Mas quem disse que ela teve coragem de me matar Coragem ela teve Eu só não deixei Eu mandei buscar Igual o Neo Veio lá do Rio de Janeiro Mas agora eu te boto no seu lugar Ei Boa, boa Você entendeu, pô? Todos os anjos estão cantando ao meu redor Mas nenhum deles cantaram a canção da morte Porque no final eu não posso mais correr só É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é o replay da minha derrota Capa da replay Tem que acontecer primeiro Boa, boa Boa, boa Você faz o incapaz Desmente no espírito Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tava lá de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Reclite Não segui Não segui disso E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não serve pra CMC E vira blue dance Chora no sua derrota Lá para os seus gangbores E volta Volta para o foco Volta para o foco Que o foco não sou meu Então volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco Da câmera E não é melhor você lutar MC que não é capaz Então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés Não sou o que eu sou o cristalheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou o cristalheiro O meu jadero derruba seu time inteiro E volta para o meu time derrota E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão É pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado igual Bloods e Clips Foi tudo dominando mano Todos os beats Acaba de ser valente seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito Com o beat Então Seu malta pra esse beat É o beat Sabe Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a chute De vencer Igualzinho a beat no beat Com o emicida Sabe que agora eu faço beat E mano não é projeira Fazendo em emicida Você lembra do rachite Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira Vem ao ainda Agora toma Sabe que agora Tudo vai te botar pra sonhar na toma Eu dominei essa desgrama Depois da derruba Você não chora Amigão me vanca e anda Calma 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 Falou antes de dar herança Mano você não pegou essa parada Herdeiro maldito Dono de tudo Dono nem ninguém Herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra prima Da excesso que é de excesso Estilo a carboleia As rimas O que você não pegou essa parada Acabando Procidando Capitano O que você não deseja Está aqui trabalhando O céu não está pensando Mesmo que eu estou te pensando Falar de nacional Vou ter que explicar o cenário Esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu sempre estou botando Eu peço em mente arrombado Você está achando que eu vou fazer diferente Quando você está saindo do limite do meu estado Nunca sabe que eu Senti você seu pesadelo Porque você me enxerga Quando você está se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Bravo, bravo Não tem nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário Que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional Dentro do próximo ano Uma, duas, três Desculpa no pau As derrotas seca a gente está somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu ganho Boa Batalha insana do Duisqueirado Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Mas enquanto você contigue Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar Mandando essa quebrada Boa Então rapaziada Esse aqui foi a reação Das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio, pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ao top 10 Eu me ensino que você mais gosta Aqui do canal E meu slogan Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau